Siga a mensagem, vai a cidade! A brota pia nessa anestesia, sua dor é honesta Escreve tornei nocivo a equipe de essa ativa como parte Não tem que ir tão Esta é a evolução do seu som Chegada fazendo o carro Sem que estreia a visão A mulher, que vive na criança, a india Livre da perseguição Do machismo, dos turcos Da falta de respeito e consideração Já piou pra cá, favelado qualquer Já piou pra cá, DG Máximo respeito Valeu, mano! Parou pra ver quem começa Rapaziada, rapaziada Chega pra cá, pô Espaço aqui, montão de espaço Só chegar aqui, vamos ocupar o espaço Espaço que é nosso, pô Tá ligado? Espaço que é de direito nosso Nós pagamos nossos empolhos, nós pagamos bagulho pra como? Pra ter bagulho maneiro É isso, é isso Vamos treinar o grito Nossa irmã aqui tem o grito de guerra, tá ligado? O grito que a gente começa pra rapaziada Soltar a verbo Que é mais ou menos assim, ó O som da mensagem invade a cidade Aí vocês respondem Islan Trindade Valeu? Um, dois, três O som da mensagem invade a cidade Islan Trindade O som da mensagem invade a cidade Islan Trindade Tá brabo, muito brabo, é isso Pavelado qualquer começa Poesia já tá no coach, mano Tudo certo Então é aquilo Rapaziada O som da mensagem invade a cidade Islan Trindade Satisfação, rapaziada Boa noite a todo mundo Pavelado qualquer em casa Mais ou menos assim, ó Quantos morrem frustrados pelos cantos Tristes com ódio entranhado No fundo do seu ser Pior sentindo-se culpados Tantos depressivos Sem saber o que fazer Sem bússola pra apontar Com uma âncora de mil quilos na felicidade Antes traficados Atravessaram o mar Hoje sobrevive às margens da sociedade Carimpando miséria Sem sorriso nos dentes Aliás, sem motivos e sem dentes Vejo olhares sem brilho Lugares sombrios Dez anos mais velhos Vinte anos atrasados Hostios E as tias em situação hostil Tipo o Welcome to Brasil E a polícia não só oprime Reprime e mata Antes já forjaram Vários Rafael Braga A frieza do braço armado do Estado Lembra o inverno O frio das ruas Lembra o inferno Onde nem Milton entenderia O martelo do juiz A gravidade que só funciona Pros pretos desse país A guerra aos pobres É declarada como aos índios A informação não chega Ao contrário do extermínio Viemos do luto a luta Como as mães de maio Resisto e firmo meu compromisso Convido pra ir da luta ao luto Agora é o contrário Porque ergo meu punho E morrerei por isso Foda-se o sucesso dos Beatles Pretendo atravessar Mais gerações que o racismo Sou desobediente Poeta clandestino Com uma rima Vão do excluído ao escolhido Nosso corpo está na América A alma na África Brasil não é nosso habitat Por isso essa lástima Quando nós estamos atrás De grades visíveis Em nossa vida Se encontram grades invisíveis E a culpa Claro que é do sistema Normal O prisional O governamental E o mental Amilcar Cabral Me ensinou sobre unidade Somos todos um Basta cada um fazer a sua parte Pra calar todos os playboys Que falam de favela Enquanto nós sobrevivemos dentro dela Então nossa voz que impera Eles não aguentam a verdadeira realidade Nas telas Tipo o branco fala de racismo Desonestidade Não sofrem Silenciam os pretos Distorcendo a realidade Não sejam focos Ao fingir que se importa Seu privilégio faz a droga e a morte Bater na minha porta Da polícia exijo respeito Sem precisar da carteira De identificação da frente negra Falo do 4P Poder para o povo preto Mano Não 3P Como disse o Toninho Pão, pau e pano Sobrevivi à escravidão Ao genocídio Sobrevivi à omissão Até o suicídio E me tornei nocivo A elite assassina Não fui pra trás do gatilho E ainda saí da mira Já não podem me matar Eu sou a própria morte E quem disse que morto não fala Pergunte ao sabote Rapaziada Rapaziada Bagulho é nesse nível Pegaram a visão? Bagulho é nesse nível Valeu? Tudo pronto, DG? No coach mesmo? Então o bagulho é o seguinte, rapaziada O som da mensagem invade a cidade Salve Utopia de esgoto Doce veneno Soro da sublime democracia É que nessa disputa Se eu não tiver atitude É a mesma coisa que meu pai sem luta Minha morte parece mérito Felicidade tá meio insúbito Esses são os novos critérios Para morrermos em surto Uma minha terra Odeio meu país Odeio quem manda Os pergôs vão pra raiz Cupi, Guarani, Paiapó Eu sou curumim da tribo sem dó Me dá o arco e flecha Que eu elimito dois desabotados Numa caixa dada só Merda O que é que é medicinal? É proibido e te fode Mas o uísque pó no cu da puta fode Para de cima do tabaquinho No topo não existe vício Fora temem A sacoja de galinha Vota 666 Aparece Bolsonaro Vote 777 Aparece foto minha O ódio que diz que você meia Dá a entender que ele não me ama Mas me odeia Mas fé e religião Não são sangres da mesma veia Avisa pra velha Que o velho veio Jurou continuar vivo Mas quebrou e voltou Parece boneco de vudu E tudo quebra em vão Salvação é a sua mente Mentir Mentir é tipo você ter caixas E querer alisar de forma permanente Não mita pra você Mas quem nunca mentiu Mentir é botar a mão no peito e gritar Pátria amada, mãe, gentil Mas Cadê essa pátria que não amou a mãe Que perdeu o filho pelo tiro de fuzil Sabe quem corre mais rápido que o bote? É É a menor na favela Correndo ao som do Samuel Colt Curso vestibular em HK Supletivo em R15 Educação física Aqui é só sub-mol E administração A gente aprende a fazer depois de 20 Pegaram a visão? Pegaram a visão? Então o bagulho é o seguinte, rapaziada Vai barulho pra primeira batalha do Islam, mano Vai barulho pra primeira batalha do Islam Seu neurose Aí Apresentar pra vocês, ó Filma ali, camarão Filma ali, ó Apresentar aqui Júri dessa noite DJ Jeff Rodrigues Valeu? Estudante de artes da UF DJ da Bando Quadro Lá da Bahia Máximo Respeito Tá ligado? MC também Bagulho é o seguinte, mano O cara é brabo O cara é brabo DJ da Roda Cultural da UF O cara é brabo também E esse aqui Tá ligado? A dispensa de apresentação MC Revolução A doar Aí da casa aí O cara Mais brabo E Vocês também, né Público Que o público também Né Pra vocês que moram Vocês que são A prata da casa Sem mais delonga Sem mais delonga, rapaziada DG Favelado qualquer Favelado qualquer DG Barulho para Favelado qualquer Barulho para DG Favelado qualquer DG Um voto Favelado qualquer E DTF Rodrigues Favelado qualquer DG Favelado qualquer Favelado qualquer Favelado qualquer Para a próxima Valeu, valeu, DG Amo junto